Olá, você estudante da psicanálise, que bom podermos estar juntos para dar continuidade no seu aprendizado. E nós estamos hoje para viver história. Nesta aula nós aprenderemos, teremos conhecimento como que as coisas aconteceram no Brasil para que a psicanálise estivesse nos dias de hoje da forma que a temos. Então seja muito bem-vindo à nossa aula onde estamos estudando psicanálise e a cada aula você então aproxima mais da sua formação psicanalítica. Então quero ainda desejar a você muito sucesso nos seus estudos, que você possa avançar e que tenha cada vez mais a motivação para o aprendizado, mas também para a reflexão, a autoanálise, a autoverificação e usar os conteúdos que você tem aprendido aí na psicanálise para que você se ajuste e não ficar apenas lá no conteúdo de consultório, mas você também verificando, analisando, para que tudo que você está aprendendo possa contribuir para a sua melhoria. Muito bem, nós estamos com a aula História da Psicanálise no Brasil e quando nós falamos de história, talvez alguns vão achar chato, porque não são todos que gostam de história. É natural, tem aqueles que gostam de uma matéria um pouco mais dinâmica e história às vezes é um pouco cansativo, mas o fato de estarmos com a história da psicanálise no Brasil é porque temos uma importância gigantesca neste conhecimento. Você já teve o aprendizado até aqui de uma história do início da psicanálise envolvendo Freud, você estudou a biografia de Freud, ali nós estivemos num ambiente de história, onde você então teve o conhecimento daquilo que houve desde o princípio na vida de Freud, no momento em que ele se envolve com a necessidade de encontrar uma solução para o sofrimento psíquico até chegar às suas teorias que construíram a psicanálise e da forma que nós a temos hoje houve uma evolução gigantesca. Então a história é importante nesse sentido, a história da psicanálise no Brasil. Mas antes de tratarmos a questão da história, quero aqui fazer um overview para você do que é a psicanálise no Brasil hoje. Hoje nós temos a psicanálise muito mais pulverizada e num dinamismo gigantesco daquilo que era dez anos atrás. Eu já estou já há muitos anos na psicanálise atuando em consultório. Hoje não atuo tanto quanto queria, mas no passado eu tinha uma atuação mais intensa. E posso garantir para você que na última década, até o momento que nós estamos, o ambiente psicanalítico, a clínica psicanalítica, ela mudou muito. Nós já tivemos um ganho gigantesco com relação à psicanálise atuante junto à sociedade para ressignificar conteúdos que muitas vezes eu nem percebo e nem imagino que tenho lá tudo retraído, conteúdos reprimidos e que faz com que eu seja assim. Então essa história que vocês aprenderam até este momento do nosso estudo, ela tem uma importância. Então da mesma forma, a história da psicanálise no Brasil, ela segue o mesmo caminho. Muito bem, quando nós estamos falando de história, então nós temos um conto. Então eu vou passar a ser aqui um contador de história para que você possa então entender como que as coisas aconteceram no Brasil, como que a psicanálise chegou aqui. Muito bem, vamos avançando aqui para que nós possamos dar continuidade. Muito bem, vamos relembrar um pouquinho das coisas lá no início. Em 1902, Freud reuniu-se com algumas pessoas e Freud organizou uma reunião e deu a essa reunião o nome de Sociedade Psicológica das Quartas-Feiras. Isso foi estratégico. Primeiro que naquele momento a psicologia já tinha um degrau de evidência e Freud, estratégico como era, ele então usou a palavra psicológica para que pudesse então atrair o maior interesse e a partir de então as pessoas acostumavam a viver agora no novo ambiente daquilo que se tratava do tratamento psíquico, que era a psicanálise. Mas em 1905, Freud foi convidado a fazer cinco conferências nos Estados Unidos e a partir daí então a psicanálise teve muitos adeptos na América. Então houve uma pulverização da psicanálise a nível planetário, mas a partir de Freud e a partir da realização desses eventos, dessas organizações que aconteciam com o objetivo de fomentar a psicanálise e muitas vezes tratado apenas como sociedade disso ou daquilo, com foco na psicanálise. Mas nós vamos avançar. Em 1908, com 14 integrantes, apenas 14 pessoas que estavam do lado de Freud, houve o primeiro congresso internacional de psicanálise. E a partir daí, aquela reunião que eles tratavam como a sociedade psicológica de quarta-feiras, ela se tornou a sociedade psicanalítica de Viena. Então, tem uma história da psicanálise a nível de mundo e essa história, ela é muito interessante de ser aprendida, mas ao longo do seu aprendizado na psicanálise, você vai aprender sobre o assunto. Fique tranquilo, tudo certo. Mas aqui você já está tendo uma percepção como que nós tivemos a psicanálise avançando pelos países. Freud viajou em muitos países, falando da psicanálise, ensinando psicanálise e havia pessoas ao lado de Freud fazendo com que essa psicanálise pudesse despertar interesse em classes médicas, principalmente, para que as pessoas pudessem descobrir, então, essa nova modalidade de tratamento para as questões psíquicas do ser humano. Nós vamos, então, chegar à IPA. Então, saímos lá daquela sociedade onde era uma reunião que acontecia nas quartas-feiras, que depois se tornou na Sociedade Psicanalítica de Viena e, num momento seguinte, Freud, então, vai fundar a IPA, que nós temos até o dia de hoje. A IPA é a Associação Internacional de Psicanálise, que foi extremamente importante à sua constituição. No seu objetivo inicial, ele teve, Freud, muita coisa coisa a dizer para o mundo, mas mudou-se o objetivo da IPA ao longo que ela começou a crescer e ser conhecida no mundo. A IPA, ela tinha, por iniciativa em Freud, fazer com que a psicanálise fosse conhecida no mundo através de eventos. E é a partir daí, então, que teremos congressos internacionais de psicanálise, com Freud envolvido até o pescoço com relação a esses eventos. Ele era muito atuante com relação a esses eventos internacionais. Não conseguia estar em todos, mas a sua presença em muitos deles foi extremamente importante para que nós pudéssemos ter a IPA crescendo da forma que cresceu. Muito bem. Por iniciativa de Freud e de seus colaboradores, a IPA foi criada durante o segundo Congresso Internacional de Psicanálise, porque já tinha ocorrido o primeiro, realizado na Alemanha em março de 1910. Muito bem. A partir daí, então, nós vamos entendendo os acontecimentos das coisas. E, no acontecimento das coisas, vamos ter a evolução da própria IPA. Muito bem. Na sua criação, era natural que a IPA tivesse uma diretoria executiva. E, no primeiro momento, era natural que Freud fosse o presidente da IPA. Afinal, ele era o fundador, o idealizador daquilo que começou lá atrás, que era uma reunião de quarta-feira, que se tornou, depois, uma sociedade psicanalítica maior e agora chegava a uma associação internacional. Mas, no entanto, Freud deu essa honra para Jung. Jung, que faz parte do nosso estudo no curso de psicanálise, nessa época, ele estava com uma amizade intensa com Jung. Porque, lá na frente, Jung vai desentender com Freud. E eles vão viver uma situação bastante chata, mas, neste momento, eles estão de bem. A partir do momento que Jung está na presidência e numa relação bacana com Freud, o negócio foi 10 na IPA. Porque os dois trabalharam juntos e trabalharam muito para finalizar a minha fala sobre a IPA. 1924, a IPA, ela estava com 263 membros. E essa situação vai mudar. A IPA, então, começa a estimular a formação de grupos menores para que houvesse o estudo da psicanálise, com o objetivo de fomentar a psicanálise, instruir o ensino da psicanálise e o atendimento psicanalítico na ponta. Então, há um trabalho todo bem elaborado para que a IPA pudesse se fortalecer e, fortalecendo a psicanálise a nível de mundo, também se fortalecia. Então, ela busca estimular a criação de grupos de psicanálise em todas as partes do globo, promovendo debates, fazendo pesquisas, desenvolvendo políticas de treinamento, estabelecendo parcerias com instituições e a coisa vai avançar. No início, o principal objetivo da IPA era isso, organizar congressos científicos, fomentar a psicanálise através da organização de eventos. Mas, hoje, ela tem um papel, muito maior hoje, a nível de mundo, no que diz respeito à cobertura planetária da psicanálise. Hoje, ela tem um papel muito mais ativo e, a partir deste momento que mudamos o objetivo da IPA, não só como realizadora de eventos, mas também fazer com que houvesse uma consciência da importância da psicanálise. Nós vamos ver, então, a IPA crescendo e, hoje, nós temos a IPA com mais de 12 mil membros e ela, hoje, serve de referência científica para os psicanalistas do mundo inteiro. E, ainda tem uma outra situação interessante com relação à IPA. A IPA, ela tem uma cadeira lá nas Nações Unidas. Olha que bacana! Foi criado o Comitê da IPA para as Nações Unidas em 1997. No ano seguinte, a instituição virou consultora junto ao Conselho Econômico e Social das Nações Unidas. Talvez você não tivesse essa informação e ela é importante neste contexto da história, para vocês entenderem um pouquinho com relação àquilo que aconteceu no Brasil a partir dessa informação da IPA. Sua expansão pelo mundo chegou na China, onde já foram realizados congressos internacionais na China, fomentando a psicanálise e a sua evolução ali nos países asiáticos. Então, a IPA tem uma importância gigantesca. E a IPA, perdão, ela está hoje lá em Londres. Se você quiser ir na IPA, você pode ir, que ela está estabelecida em Londres, onde nós temos o Museu da Psicanálise, onde, neste museu, você encontra ali um acervo gigantesco relacionado à vida de Freud e à vida psicanalítica de Freud. Muito bem. Chegamos, então, na história da psicanálise no Brasil. Então, a IPA, ela já estava ativa, ela já estava fomentando as coisas a mundo afora. E no Brasil? Como que as coisas estavam acontecendo aqui na época de Freud? Muito bem. A partir daí, então, a história, para que você possa ter o conhecimento daquilo que ocorreu, aconteceu e que fez com que a psicanálise estivesse hoje, nos nossos dias, da maneira que está. Nós vamos iniciar com este personagem importantíssimo, Juliano Moreira. Para isso, precisamos entender um pouquinho quem foi Juliano Moreira e qual a importância dele no contexto da psicanálise do Brasil. Em 1899, Juliano Moreira, professor na Faculdade de Medicina de Salvador, foi o primeiro brasileiro a citar em conferência as questões que envolviam a psicanálise. foi a primeira citação que nós tivemos de um textinho da psicanálise escrito por Freud. Juliano Moreira, ele foi, então, o pioneiro, aquele que chegou para fazer com que a psicanálise fosse mencionada em algum aspecto. Vou ler o texto para você. Foi o primeiro brasileiro a citar em conferência artigos científicos de Freud quando a prática clínica profissional da psicanálise não havia sido bem estabelecida ainda em Viena, no chamado período de isolamento esplêndido de Freud. Porque Freud teve um momento em que ele se isolou, que nós conhecemos como isolamento esplêndido. 1899. O que estava acontecendo em 1899? Freud estava consolidando a sua obra maior até então, que era a interpretação dos sonhos. E quando isso está sendo dinamizado para ser consolidado dentro da teoria psicanalítica, nós tínhamos Juliano Moreira lá em Salvador fazendo menção a respeito do doutor Freud e da sua psicanálise, ainda pouco compreendida, com pouco entendimento a respeito dos seus objetivos, das suas finalidades e da proposta que trazia essa nova ciência para o tratamento psicanalítico. Ainda sem saber se era uma ciência ou se era apenas uma teoria dentro do barranco científico, mas que ainda as pessoas não sabiam direito de que se tratava. Mesmo assim, Juliano Moreira teve a coragem de fazer citações psicanalíticas nas suas conferências. E ele vai avançar com relação ao interesse da psicanálise. Entre 1900 e 1902, Juliano Moreira estava na Europa e ele estava ali com um objetivo. Havia uma necessidade de um tratamento que na época levava à morte, que era a tuberculose. E Juliano Moreira, então, nessa época estava na Europa fazendo um tratamento com relação à sua enfermidade e ele viajou ali por vários países. E viajando por esses países, ele vai, então, ter contatos com médicos ligados à psiquiatria, à neurologia, mas que já tinha esbarrado, de alguma forma, na psicanálise do doutor Freud. 1903, ele retorna ao Brasil, depois de passar esse tempo na Europa fazendo o seu tratamento, só que ele não volta para Salvador. Ele agora vai fazer o seu domicílio na cidade do Rio de Janeiro. E lá na cidade do Rio de Janeiro, ele, então, vai fomentar mais ainda a psicanálise. 1903 é o seu retorno, vai estar lá no Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro, ele vai se tornar diretor do Hospital Nacional dos Alienados, que era um nome carinhoso que se dava para o hospício daquela época. Então, ele assume agora essa diretoria com o objetivo de tratar pessoas que tinham demência e ainda deficiência neural, mas ele não perde a visão, o desejo de conhecer mais a respeito da psicanálise. Nessa instituição, lá no Rio de Janeiro, as obras de Freud foram transformadas em teorias de interesse acadêmico e se tornaram objeto de tese de doutorado nas faculdades de medicina. Olha que bacana! A partir do momento que Juliano Moreira começa a motivar os seus colegas com relação àquilo que eles faziam dentro da medicina, podendo chegar com a psicanálise, nós vamos, então, encontrar médicos defendendo tese, fazendo doutorado em cima de textos psicanalíticos. A primeira tese sobre sua inspiração, ou seja, Juliano Moreira motivou essa pessoa, foi a de Genserrico. E esse Genserrico não era mexicano. Genserrico de Souza Pinto, ele era um médico cearense, nada de mexicano. E ele, então, defendeu a tese do seu doutorado com o seguinte tema, psicanálise, a sexualidade nas neuroses. Ou seja, bem de encontro com aquilo que era a teoria de Freud naquele momento. definida em 26 de dezembro de 1914, defendida, perdão, em 26 de dezembro de 1914, lá na Faculdade Nacional de Medicina. Mas nós tivemos também Franco da Rocha, um personagem fantástico de uma importância gigantesca dentro do contexto do avanço da psicanálise no Brasil. 1920. 1920, Franco da Rocha, ele vai lançar uma obra chamada A Doutrina Pansexualista de Freud. Ou seja, agora encosta em Freud. Uma defesa de doutorado trazendo um assunto novo e um assunto intrigante. E ele, então, vai falar de considerações dentro de uma construção teórica de Freud. Então, era necessário ter uma coragem gigantesca para defender tese de doutorado, aonde a curva era muito distante daquilo que era o contexto da medicina. E estes homens, então, eles foram importantes nesta coragem, porque foi a partir deles que nós vamos ter a psicanálise avançando. A partir das conferências na Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, nós vamos ter um destaque da psicanálise, contribuindo, contribuindo, agora para uma melhor compreensão do que era a psicanálise, porém, ainda de uma forma muito tímida, porque nós não temos a psicanálise aqui sendo anunciada, sendo pulverizada, sendo informada, como uma teoria que poderia virar prática num ambiente totalmente fora do conceito médico. E, a partir daí, então, nós teríamos uma outra direção. Mas não foi assim que aconteceu. Nós tivemos a psicanálise chegando devagarinho, através de citações de Freud, em matéria médica, defesa de doutorado. Um destes, Franco da Rocha. Mas nós tivemos ainda João César de Castro, que defendeu uma tese de doutorado, que recebeu o título Concepção Freudiana das Psiconeuroses. Olha como que essa defesa trazia um texto maior de Freud. E foi a partir desse texto maior de Freud que houve, principalmente em Juliano Moreira, uma motivação para continuar investindo nos textos de Freud como algo importante de ser aprendido, mesmo sem saber ainda direito como que a coisa funcionaria em termos psicanalíticos, mas ele faz uma defesa daquilo que ele concordava com relação ao pensamento do doutor Freud. Também fazendo da psicanálise um assunto de interesse, mas uma defesa de tese e que fez com que a psicanálise avançasse. Ainda na consideração de Juliano Moreira, essas três primeiras publicações acadêmicas não tiveram repercussão expressiva do contexto cultural e científico da época. Então gerou uma motivação para o conhecimento da psicanálise, as pessoas começaram a se movimentar, deram ouvido naquele momento, mas não foi suficiente para que houvesse uma movimentação em favor da psicanálise e pela psicanálise para que ela pudesse, então, ser introduzida no Brasil. Tínhamos apenas citações. A psicanálise passa a ser conhecida, principalmente no meio médico, mas a partir de citações de Freud e não efetiva decisão de trazer a psicanálise para o Brasil. Não se pensava nisso. Mas nós vamos avançar. Mesmo não tendo uma expressiva repercussão aquilo que houve em termos de defesa de doutorado, nós vamos ter em Franco da Rocha aquele que foi um dos que usaram o texto de Freud na defesa do seu doutorado, fazendo com que a psicanálise desse um passo gigantesco. Franco da Rocha teve uma importância muito grande para que a psicanálise estivesse no Brasil. Nós temos aqueles que já foram mencionados, médicos, que trouxeram texto da psicanálise do doutor Freud, mas Franco da Rocha foi aquele que fez com que as coisas acontecessem de uma forma diferente. Texto para você. 1920, Franco da Rocha escreveu um livro que teve como título A Doutrina Pansexualista de Freud, que abordava o instinto sexual na obra freudiana. Ele agora escreve um livro. Ele pega aquele material trabalhado lá na defesa da sua tese e vai trazer isso agora no formato de livro. Assim como Franco da Rocha, a maioria dos médicos eram interessados na psicanálise naquela época. De modo geral, médicos-psiquiatras, neuropsiquiatras e ainda neurologistas. Todos tinham um interesse aparente pela obra de Freud. Mas esse interesse também não foi suficiente para que a psicanálise fosse introduzida no Brasil e alavancasse com relação ao seu propósito. Ainda não aconteceu aqui. E a nossa história, então, avança aonde nós vamos ter o interesse especulativo da psicanálise no meio médico, fazendo com que a psicanálise pelo menos fizesse o nome do doutor Freud ficar conhecido no meio médico. Principalmente ele sendo médico. Então, houve uma importância às manifestações de interesse. Porque o nome do doutor Freud agora era mencionado mais vezes, tocava-se mais no assunto da psicanálise, mas tudo num ambiente muito contido. Eles não davam passos largos com relação à psicanálise. Era um terreno desconhecido. Havia uma preocupação em trazer a psicanálise para um ambiente de tratamento quando eles não tinham ainda muita certeza com relação aos seus resultados. Nós estamos falando de uma época que a psicanálise estava no processo de consolidação ainda do outro lado do mundo. Já estava avançada, mas estava no processo de consolidação ainda. Por isso, temos os precursores e os pioneiros. Porque tivemos aqueles que trabalharam no início, fazendo com que terços foram citados, que o doutor Freud ficasse conhecido. Mas nós temos uma turma de uma importância gigantesca na história da psicanálise do Brasil. Porque eles fizeram com que a psicanálise fosse introduzida no Brasil e ela tomasse o formato que tomou na época para haver a melhoria deste processo até chegar nos nossos dias de hoje. Então, na história da psicanálise do Brasil, nós temos os precursores e nós temos os pioneiros. E para que você então possa ter uma informação bem detalhada, vamos informar aqui para você com relação aos precursores. Juliano Moreira, Franco da Rocha e todos os médicos que manifestaram interesse pela psicanálise e divulgaram a obra do doutor Freud são considerados e denominados dentro dessa disciplina do conhecimento da psicanálise no Brasil como precursores, considerando que mesmo com todo interesse de psicanálise eles não estabeleceram no Brasil a prática psicanalítica. Não deram pontapé no negócio, não armaram o circo, mas deixaram uma base, deixaram uma licença importante para que aqueles que seriam pioneiros pudessem chegar aí sim fazer a construção da psicanálise na prática. Então, precursores, Juliano Moreira, Franco da Rocha e todos os demais médicos que fizeram algum tipo de citação a respeito de Freud. E os pioneiros? Há uma diferença fundamental entre os precursores e os pioneiros. Enquanto os precursores tiveram um interesse apenas teórico pela nascente psicanalítica, os pioneiros já se interessaram mais desde o início pelo envolvimento na prática psicanalítica. A motivação não era apenas conhecer a teoria do doutor Freud, fazer citações dos textos teóricos do doutor Freud. O interesse aqui era trazer a psicanálise para o Brasil, era tornar a coisa prática aqui no Brasil. E foi a partir destes pioneiros que a coisa começou a acontecer. Então vamos entender esses pioneiros. No Brasil, o pioneiro considerado o pioneiro da psicanálise foi Durval Marcondes. E Durval Marcondes, ele teve uma importância gigantesca no contexto da psicanálise, mas ele é aquela figura que lutou, batalhou e enfrentou todos os obstáculos que surgiram ao longo da fomentação da psicanálise no Brasil. A coisa não foi fácil, houveram muitas dificuldades, mas Durval Marcondes, ele era determinado, ele queria a psicanálise no Brasil e este querer de Durval Marcondes foi extremamente importante para os acontecimentos que se seguiram. Durval Marcondes nasceu em São Paulo no dia 27 de novembro de 1899. Aqui tem algo interessante, Durval Marcondes, quando ele nasce 27 de novembro de 1899, o que estava acontecendo em 1899, Juliano Moreira estava fazendo citações do doutor Freud. Olha que coisa interessante, no ano que o doutor Juliano Moreira está lá em Salvador fazendo citações do doutor Freud, nasce aquele que seria a pexa fundamental para que a psicanálise se estabelecesse no Brasil. Bem interessante isso. Psiquiatra erudito, formado pela Faculdade de Medicina de São Paulo em 1924, já no ano seguinte introduziu as ideias da psicanálise na atividade clínica brasileira. Então, logo após a sua formação médica, ele vai trazer na paralela e colocar debaixo do braço à psicanálise e isso foi extremamente importante. 1927, pouquinho à frente, Duval Marcondes vai escrever uma carta para Freud. Olha que privilégio que esse moço teve. Já pensou se nós pudéssemos escrever uma carta para o doutor Freud? Que coisa interessante, que experiência bacana. E ele, então, teve este privilégio. Duval Marcondes escreve uma carta para o doutor Freud e ele, então, comunica ao doutor Freud a criação da Sociedade Brasileira Psicanálise de São Paulo e que seria a primeira da América Latina. Ele não estava para brincadeira. Ele queria a psicanálise no Brasil. e ele, então, começa a buscar informações junto às organizações internacionais psicanalíticas para entender como que ele poderia fomentar a psicanálise aqui. E ele, então, tem a notícia de que uma sociedade seria necessária para que ele tivesse, então, a condição de ambiente na tratativa da psicanálise para fazer com que ela fosse divulgada. E ele, então, vai fundar a Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Então, a Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo que existe até o dia de hoje foi a pioneira. Foi a primeira Sociedade Brasileira de Psicanálise que nós tivemos no Brasil. Não foi no Rio, não foi em outro lugar. Foi São Paulo. E ela também é tratada como a primeira da América Latina. Apesar que lá na Argentina a coisa avançou muito mais, mas São Paulo como Sociedade Psicanalítica foi a primeira. Muito bem. Freud recebeu a carta de Duval Marcones. Isso é bom demais. Porque escrever a carta para Freud, ótimo. Mas Freud receber a carta, bom demais. Melhor ainda. Freud respondeu a carta. Olha que coisa interessante. E ele, então, responde a carta do jovem médico Duval Marcones. E ele, então, vai escrever assim. Farei a leitura para você. Meu prezado senhor, infelizmente, não domino o seu idioma, mas graça aos meus conhecimentos da língua espanhola, pude deduzir de sua carta e do seu livro, porque ele mandou um livro, que é a sua intenção aproveitar os conhecimentos adquiridos em psicanálise nas belas letras e, de um modo geral, despertar o interesse de seus compatriotas por nossa ciência. interessante que Freud aqui traz a psicanálise como ciência. Fico sinceramente grato pelos seus esforços, desejo-lhe muito sucesso e posso assegurar-lhe que achará rica e compensadora em revelações à sua continuada associação como tema Cordiais Saudações Freud. Olha que texto fantástico numa resposta de uma carta que Duval Marcos nem tinha certeza se ele ia receber. Primeiro que naquela época nós tínhamos o quê? Um distanciamento gigante entre cartas e cartas dentro do país. Internacionalmente então o negócio demorava barbaridade. Mas Freud recebe a carta e Freud responde a carta. Interessante que em 1951 no congresso da IPA em Amsterdã homologou-se oficialmente a Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo a pedido do jovem médico Duval Marcones. Então nós temos aqui agora uma evolução nós temos aqui um fato importante que ajudaria a psicanálise no Brasil a se consolidar. 1951 é a data aonde a Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo recebe a chancela e é homologada como afiliada da IPA. e a partir da então vamos trabalhando vamos fazer as coisas acontecerem no Brasil vamos vai dar tudo certo vamos dar tudo certo agora vai mas não foi. Aconteceram algumas coisas mas a determinação de Duval Marcones foi extremamente importante para a superação de tudo. Assim sendo uma vez homologado na IPA a primeira Sociedade Brasileira de Psicanálise então concede em São Paulo fundada no dia 24 de outubro de 1927 tem agora como presidente Duval Marcones teve como presidente escolhido o doutor Franco da Rocha olha que coisa interessante repete novamente a honra dado a alguém que tem uma importância na origem dos fatos Franco da Rocha ele está agora ao lado de Duval Marcones para ajudar a fomentar a psicanálise no Brasil e no momento que a sociedade toma forma Duval Marcones que é o fundador que a pessoa que fez as coisas acontecer ele não assume como presidente ele vai então passar essa honra para o doutor Franco da Rocha e ele foi inteligente ele foi estratégico Franco da Rocha tinha uma experiência lascada como médico tinha um notework maravilhoso o relacionamento dele com muitos médicos era algo importante para que a psicanálise fosse pulverizada quase um ano depois em 17 de junho de 1928 Duval Marcones vai ajudar na fundação da sociedade brasileira de psicanálise do Rio de Janeiro então temos São Paulo e agora temos Rio de Janeiro e a construção de tudo aquilo que fazia com que a psicanálise pudesse ser pulverizada também no Rio de Janeiro veio através da sociedade brasileira naquele local mas com a ajuda de Duval Marcones nosso texto então segue sendo essa a primeira e teve como presidente quem? doutor Juliano Moreira percebem como que aqueles que foram precursores eles passam ser honrados pelos pioneiros era importante isso para que a psicanálise pudesse avançar dentro de uma consolidação de pessoas que lá no início foram extremamente importantes para que a psicanálise fosse conhecida nessa consideração os assuntos da psicanálise ganham força do Brasil tendo como protagonistas dessa história a sociedade brasileira de psicanálise de São Paulo e a do Rio de Janeiro elas começam a trabalhar juntas com o objetivo comum fazer com que a psicanálise fosse conhecida que houvesse interesse pelos assuntos da psicanálise e ambas vão conseguir esse resultado elas vão fazer com que a psicanálise cresça em São Paulo mas cresça também no Rio de Janeiro assim que a sociedade brasileira de psicanálise do Rio de Janeiro foi fundada em conjunto com a sociedade brasileira de psicanálise de São Paulo eles lançaram a primeira revista de psicanálise aqui no Brasil e ela recebeu o nome de revista de psicanálise do Brasil e os artigos eram escritos pelos próprios membros das duas sociedades membros da sociedade brasileira de psicanálise de São Paulo lá do Rio de Janeiro eles escreviam artigos artigos psicanalíticos mas dentro de uma informação até então possível não havia aprofundamento nas questões teóricas até mesmo porque a psicanálise estava acontecendo mas tratava-se de um conteúdo muito complexo mas já havia uma orientação de que a psicanálise tinha sua importância e a partir dessa importância as coisas vão avançar mais ainda muito bem as dificuldades para avançar com as considerações da psicanálise surgiram logo no início há exemplos de qualquer coisa que queremos estabelecer que queremos trazer o crescimento e fazer com que haja às vezes não só o conhecimento mas também a prática dessa teoria não foram fáceis aquilo que aconteceu e a partir daí então vocês vão perceber os problemas que começaram a surgir e o quanto do Val Marcones foi importante para dirimir esses problemas muito bem as dificuldades para avançar com as considerações da psicanálise surgiram logo no início mas o propósito de divulgação e consolidação da psicanálise no Brasil avançam mesmo tendo perdido membros importantes as pessoas começam a ficar desmotivadas porque não havia algo novo as coisas estavam acontecendo mas passava agora a ter uma repetição de acontecimentos os artigos não traziam às vezes algo que pudesse chamar a intenção com relação a algo novo na psicanálise era tudo muito repetitivo isso passa então a trazer um desânimo em muitos e vão perdendo o interesse pelas sociedades psicanalíticas tanto de São Paulo quanto do Rio de Janeiro era importante para a sociedade psicanalítica de São Paulo do Rio de Janeiro a formação do psicanalista brasileiro e ainda a titularização psicanalítica possível até então unicamente pela IPA aí vem um outro problema gigantesco as pessoas que estão envolvidas na sociedade que estão ouvindo da psicanálise e começam a entender um pouquinho como que era o formato da psicanálise passa a ter então um interesse em muitos de serem psicanalistas olha eu gosto de tudo que eu estou ouvindo mas eu estou criando em mim um interesse para ser um psicanalista como que eu faço para ser um psicanalista a resposta para essa pergunta desmotivava porque para ser psicanalista tinha que passar pelo crivo da IPA tinha que estudar lá na IPA não havia no Brasil nenhuma consideração que pudesse fazer com que as pessoas estudassem psicanálise aqui no país e ter uma formação psicanalítica isso não existia naquela época a formação psicanalítica ela tinha como guarda-chuva a IPA e o Brasil não tinha a condição de formação isso desmotivou mais ainda a turma porém as dificuldades dessa formação psicanalítica desmotivou os membros das duas sociedades houve um esvaziamento nessas duas instituições e Rio de Janeiro fechou deu ruim lá no Rio o negócio não foi pra frente porque vem pra cá vai outro pra lá tô indo embora eu também tô indo olha parece que a coisa não vai funcionar e a turma começa a ir embora um pra lá outro pra cá até que fica o último dizendo olha vou apagar a luz também e vou embora e fechou-se a sociedade brasileira psicanalítica do Rio de Janeiro e São Paulo São Paulo ficou com uma meia dúzia de gatos pingados mas tinha um leão lá tinha Duval Marcondes e mesmo diante desse cenário desanimador porque é um negócio que desanima quando você tem uma instituição um propósito um objetivo uma ideologia um projeto e você vê as pessoas então te deixando abandonando a instituição indo embora é algo ruim que muitas vezes desmotiva até mesmo a ponto de desconstruir um projeto mas Duval Marcondes ele perseverou e aquilo que era empecilho para continuar ele enxergou isso então como oportunidade para buscar a solução ele então começou a verificar o porquê que as pessoas estão indo embora da sociedade porquê que as pessoas não querem continuar e a partir da identificação dos focos dos problemas ele vai então começar a construir soluções para que houvesse então novamente a retomada das sociedades brasileiras no Brasil muito bem nessa consideração a sociedade do Rio de Janeiro vai cessar totalmente as suas atividades Duval Marcondes segue no Rio de Janeiro com todas as dificuldades que ele estava enfrentando mas ele não desanimou em buscar a solução para aquilo que era a maior reivindicação dos membros da sociedade brasileira de psicanálise na época ter a formação psicanalítica e ainda passar pelo tratamento psicanalítico como não havia essa possibilidade desanimaram mas Duval Marcondes foi buscar a solução assim cedo como a sociedade do Rio de Janeiro a revista também encerrou as suas atividades mas ela foi retomada posteriormente 1967 essa revista vai voltar porque tudo volta porque tudo é ciclo tudo passa e aquela tempestade passou as coisas tiveram acomodação e as sociedades voltaram então quando voltam as sociedades a revista também voltou e ainda nessa consideração Duval Marcondes com Franck da Rocha e alguns gatinhos pingados diante da dificuldade para formar psicanalista brasileiro decidiram pela criação de uma comissão de ensino que estaria trabalhando para estabelecer no Brasil os critérios para a formação de psicanalista dentro do critério da IPA então eles começam agora se organizaram numa comissão buscando tudo aquilo que era necessário para que pudesse ter no Brasil uma formação psicanalítica isso vai dar resultado mas não da forma que eles imaginavam vai dar resultado de um jeito diferente em 1936 Duval Marcondes ele teve uma notícia que deixou ele entusiasmado para que houvesse a formação psicanalítica no Brasil ele então identifica que a IPA estaria autorizando a formação psicanalítica se houvesse um psicanalista de data ou seja se houvesse um psicanalista capaz de formar psicanalistas mas dentro de uma homologação da IPA ou seja um psicanalista de data ou seja um professor mas que tivesse a chancela da IPA então 1936 foi o ano Duval Marcondes teve conhecimento que a IPA já tinha formado a primeira psicanalista analítica e ainda didática para atuar na América Latina seu nome doutora Adelaide Koch a partir desta informação então ele fica entusiasmado olha não está no Brasil mas está aqui perto e ele então vai descobrir que a doutora Adelaide Koch está lá na Argentina e ele então poderia de alguma forma viabilizar a vinda da doutora Adelaide para o Brasil e começar a formação psicanalítica e atendimentos psicanalíticos também Duval Marcondes então conseguiu trazer a doutora Adelaide ao Brasil para atuar no atendimento clínico da psicanálise e ainda na formação de psicanalistas brasileiro essa situação mudou a cara da psicanálise no Brasil as pessoas que tinham agora debandado voltam há um interesse novamente pela psicanálise porque temos a notícia de que podemos ter a formação psicanalítica é isso que as pessoas queriam aqueles que tinham interesse na psicanálise o interesse não era só teórico eles queriam uma formação e agora era possível conforme já mencionado o estudo anterior 1955 no congresso internacional em Amsterdã a IPA ela reconheceu a sociedade de São Paulo como integrante da IPA legítima integrante da IPA mas houve um outro reconhecimento de fazer com que a sociedade de São Paulo também fosse formadora de psicanalistas através da doutora Adelaide e isso foi extremamente importante para o crescimento evolução pulverização da psicanálise no Brasil considerando que no final de 1936 e principalmente no início de 1937 a sociedade de São Paulo ganha fôlego força com a vida da doutora Adelaide torna-se então capaz de promover a formação de psicanalistas brasileiros inicia-se um movimento também no Rio de Janeiro por parte de membros que antes pertencia à extinta sociedade que tinha acabado para fazer com que lá também no Rio de Janeiro pudesse ter a formação psicanalítica então as pessoas começam a ter conhecimento lá no Rio de Janeiro que São Paulo agora tem formação psicanalítica e as pessoas começam agora a deslocar da sua origem geográfica e vão para São Paulo para estudar psicanálise para passar por uma formação psicanalítica foi aí e a partir daí que nós tivemos os primeiros psicanalistas formados no Brasil e o Rio de Janeiro o Rio de Janeiro não queria ficar para trás lá no Rio de Janeiro tinha muita gente com interesse também na psicanálise somente 1940 é que este movimento no Rio de Janeiro de formação psicanalítica vai ganhar força é o momento que alguns médicos psiquiatras eles começam então a procurar caminho ou caminhos que pudesse viabilizar a formação psicanalítica lá no Rio de Janeiro o movimento e agora a vontade de ter a formação psicanalítica também no Rio de Janeiro vai ser liderada pelo médico doutor Danilo Perestrelo e o doutor Danilo Perestrelo ele é uma pessoa chave no Rio de Janeiro agora para que houvesse a formação psicanalítica então a história da psicanálise no Brasil ela tem a sua construção ela vai se formatando mas com pessoas que se destacam em importância pessoas que vão para a linha de frente e vão lutar por aquilo que era o objetivo naquele momento dentro do contexto da psicanálise pessoas que decidiram ter superação diante dificuldades e problemas que muitas vezes impedia que a psicanálise avançasse no seu contexto e doutor então Danilo é essa pessoa no Rio de Janeiro e ele propõe aos demais médicos envolvidos no mesmo propósito de formação psicanalítica trazer da Europa um psicanalista didático a exemplo do que fez Duval Marcondes doutor Duval trouxe lá da Argentina a doutora Adelaide tem outra lá não tem tem outro lá também não tem mas na Europa tem na Europa tem então eles decidiram movimentar-se diante deste propósito ir para a Europa e trazer um psicanalista didata de lá doutor Danilo então empenhou neste objetivo mas não conseguiu trazer ao Brasil Rio de Janeiro um psicanalista que pudesse estabelecer no país tempo suficiente logicamente para promover toda a formação psicanalítica havia uma dificuldade gigantesca para encontrar alguém que estivesse disposto pessoa disposta a estar no Brasil Rio de Janeiro clima quente a beça mosquito para todo lado enfrentar o clima tropical para fazer a formação psicanalítica eles não tiveram sucesso nessa empreitada mesmo assim mantiveram um grupo de estudos da psicanálise para fazer com que pudesse de repente despertar interesse de alguém lá fora para vir até o Rio de Janeiro ficar um tempo e fazer a formação psicanalítica doutor Danilo então tem a notícia que agora em Buenos Aires já estava funcionando a formação psicanalítica e uma formação psicanalítica com a chancela da IPA que acontece doutor Danilo juntamente com a sua esposa que também era médica e outros médicos que tinham interesse na psicanálise eles então decidem fazer a formação psicanalítica lá na Argentina não estava conseguindo trazer pessoas de fora então vamos até a Argentina e vamos fazer a formação psicanalítica lá doutor Danilo convidou sua esposa Maria Alzira Perestrello que era também médica e o colega Alcião Barbaia para que fossem para Buenos Aires estudar psicanálise e assim buscar a tão desejada formação psicanalítica e eles fizeram pagar o preço não só financeiro mas pagar um preço para fazer essa formação lá que era um tempo lascado tiveram que mudar a estrutura das suas vidas mas faz com que estejamos refletindo o quanto de vontade havia neles e o quanto de desejo tinham pela psicanálise então foram pessoas importantes na nossa história para fazer com que a psicanálise aqui estivesse após suas formações psicanalíticas Dalilo Perestrello sua esposa e ainda o seu colega médico fundaram uma espécie de grupo de estudo psicanalítico e que mais tarde tornou-se a extinta sociedade do Rio de Janeiro sendo esta efetivamente reconhecida pela IPA e é interessante que a psicanalista Maria Zilda Perestrello teve grande contribuição na formação do Instituto de Psicanálise que existe até hoje na Universidade Federal do Rio de Janeiro cuja biblioteca inclusive recebe o seu nome em homenagem a ela e a contribuição que ela deu à psicanálise no Brasil então pessoas que pagaram um preço houve um esforço tiveram que renunciar muita coisa para ter uma formação psicanalítica e assim ajudar a psicanálise pulverizar-se no Brasil com o grupo informação doutor Danilo então consegue trazer ao Brasil um psicanalista alemão e que passa agora a contribuir também na análise e na formação psicanalítica agora sim eles conseguem trazer agora lá de fora um psicanalista para uma formação psicanalítica e a partir daí nós vamos ter as coisas acontecendo de uma forma diferente o grupo liderado pelo doutor Danilo pela sua esposa e o doutor Alcion consegue a membresia junto a IPA como grupo psicanalítico em 1953 e no congresso internacional psicanalítico em Genebra obtém o reconhecimento de sociedade brasileira psicanalítica do Rio de Janeiro também com a chancela da IPA que era extremamente importante neste mesmo ano um grupo psicanalista em formação em São Paulo vai juntar-se aos psicanalistas tem formação no Rio de Janeiro e vão formar o primeiro grupo de estudos no Brasil e esse primeiro grupo de estudos ele vai evoluir tanto e ele cresce tanto que ele também vai ser reconhecido pela IPA em 1957 como uma estrutura psicanalítica com a chancela da IPA então as coisas agora começam a acontecer de uma forma bem mais acelerada onde temos a formação psicanalítica onde nós temos o tratamento psicanalítico e onde nós temos o conhecimento da psicanálise avançando após o pioneirismo de São Paulo e Rio de Janeiro nos assuntos da psicanálise no Brasil a cidade a movimentar-se em torno da psicanálise foi Porto Alegre e que também formou a sua sociedade psicanalítica a exemplo do Rio de Janeiro o grupo que se formou em torno do interesse da psicanálise também foram para Buenos Aires fizeram a sua formação lá quem são eles? Aqueles lá do Rio Grande do Sul Porto Alegre foi um fomento extremamente importante na psicanálise depois de Rio e São Paulo e nós temos até hoje um celeiro de formação psicanalítica no Rio Grande do Sul onde a psicanálise ela é muito conhecida onde as pessoas procuram muito tratamento psicanalítico mas houve lá no princípio um trabalho gigantesco dessas pessoas que tiveram interesse pela psicanálise eles buscaram formação psicanalítica lá em Buenos Aires era natural que buscassem em Buenos Aires não era um distanciamento grande geograficamente era melhor lá do que São Paulo e vamos ter também lá no Rio Grande do Sul Porto Alegre uma forte sociedade psicanalítica a exemplo do Rio de Janeiro o grupo se formou em torno deste interesse vai haver a formação psicanalítica na Argentina e quando eles voltam para Porto Alegre vão formar um grupo de estudo e esse grupo de estudo também tem o reconhecimento de unidade com chancela da IPA e isso aconteceu em 1961 e esse grupo de estudo de Porto Alegre ele vai crescer vai crescer e também vai se tornar uma sociedade vai se chamar sociedade psicanalítica de Porto Alegre que nós temos até o dia de hoje e vai continuar hoje no Brasil temos as sociedades brasileiras de psicanálise grupo de estudo núcleos psicanalíticos e ainda instituto de psicanálise todos com o objetivo comum de fomentar a psicanálise de instruir as pessoas no conhecimento psicanalítico a atividade profissional do psicanalista no Brasil ela é reconhecida às vezes uma confusão no que diz respeito regulamentação e reconhecimento nós não temos ainda uma regulamentação para que a psicanálise nos coloque na prerrogativa de um ensino superior por exemplo a nossa formação psicanalítica é técnica mas a nossa profissão ela tem reconhecimento pelo Ministério do Trabalho a CBO que é a Classificação Brasileira de Ocupações traz o nosso número de classificação que é 25, 15, 50 então uma vez formado dentro dos critérios que são necessários para a formação psicanalítica fechando todo o ciclo você poderá ir para o mercado atuar como psicanalista estar ligado associado uma sociedade de psicanálise para que você possa estar debaixo desse guarda-chuva e manter a sua continuidade do aprendizado porque aprender a psicanálise é algo que nós faremos sempre a partir então dessa informação nós vamos avançando com a nossa psicanálise você estudando você aprendendo dando continuidade a tudo aquilo que nós precisamos que é conhecer a psicanálise para que ela possa fomentar em nós estabelecer em nós mudanças para que nós possamos mudar o outro lá na frente muito bem essa é a história às vezes chato difícil de ouvir não é uma aula que muita gente gosta mas ela é importante para que você então tenha essa compreensão como é que as coisas aconteceram começando lá com o doutor Juliano Moreira passando por Franco da Rocha duas pessoas importantes que se juntaram a um jovem médico do Valmar Contes e fizeram com que a psicanálise estivesse hoje no formato que nós temos vamos continuar os nossos estudos encerramos aqui a nossa aula história da psicanálise no Brasil um abraço para você COMPARTO Obrigado.